Deixa esse verdinho do dedé aqui no pão e vê uma pessoa que sai minha, mano. Ele fica muito largo, não foi? É esse pequenininho. Esse aqui cai de dois vezes, porque a gente vai pegando um verde. Aí é azulado, viu? Aí só pega de dois. Aí só quer pegar de dois. Mais fininho um pouquinho, tipo assim, ó. Pronto. Não, mas a gente tem o peço aqui. Perdido, né? É pra não bater o garoto não. Agora ficou sem a garota pro bicho. Eita que o verdinho tá doido, viu? É, mas é. Ó o passarinho. O que é esse buga do cu cagado aí, Abraão? Quem é? Meu amigo dedé, menino. Aqui é louco, viu? Não é negócio de agar, não. Pula pra cima, menino. E aí, Abraão? Já tá sendo contratado por meu amigo a gente, já, viu? Pra quem? Por meu amigo a gente. Já tá sendo contratado, já. Nova revelação com a gente. Mas isso aí só não tem ver esse negócio de ação. Por que não tem que sair ao vivo, mano? Eu o verdinho aqui é doido. Vê a primeira, viu? É um buga aí do cagado. É o Marquinho só o fio, né? Marquinho, bicho, não pode me ver aqui, sarninha. Eu sou o Tefa não, meu filho. Ah, a Tefa tá lá na cara do meu. O cara do meu. Tá onde? Aqui. 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 Aqui.